Bom, então o detalhe da aula anterior é o seguinte, veja que o nome que ele pegou aqui na hora de eu fazer o upload é justamente o final do path que aparece nesse link aqui, olha lá, e é um nome ruimzinho, não tem nem a extensão do arquivo, então fica complicado ele ficar com o nome. Então, eu tenho algumas opções, um, colocar o nome do arquivo na própria URL ou setar isso também no cabeçalho, eu tenho como setar isso via cabeçalho. Então, o que eu vou fazer? De toda forma, eu vou ter que receber o nome, deixa eu só já salvar aqui que eu download, download funcionando com nomes esquisitos, né? Deixa eu colocar aqui para a gente diferenciar lá no repositório. Então, o que eu vou fazer aqui, olha, eu vou receber um file name como parâmetro, né? E se eu mandar esse file name, se eu enviar esse file name no meu path, no final do meu path, já seria uma forma de fazer funcionar. Então, o que eu vou fazer aqui, olha, no meu código da home, na hora de gerar o path, em vez de usar apenas o blob key, eu vou mandar também o file name. Desse jeito, ele vai montar o URL de uma maneira distinta, né? Opa, parou o meu servidor. Deixa eu restartar ele aqui. Ok, vamos lá, debugger. Desconectou, rodou. Então, dessa maneira aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um append, olha lá, no finalzinho do link que apareceu ali embaixo, justamente o hackathon PPTX. Assim, quando eu clico nesse cara, olha lá, ele começa e me manda o nome com a extensão correta. Agora, o problema dessa abordagem... Ah, não posso usar esse mesmo upload aqui, com F5 ele não vai funcionar. O problema dessa abordagem é se eu colocar alguma coisa, olha aqui, introdução com JavaScript. Então, tem espaço, tem cedilha. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa aí. O upload vai acontecer. Opa! Na verdade, eu já tenho problemas aqui, na hora de gerar o link, olha lá, a minha libe, o URL libe, na hora de gerar esse link aqui, ele já não consegue gerar com esse nome especial ali no meio da minha URL. Vamos tentar uma solução, seria tentar, então, de repente, fazer aqui o encode para o TF8. Apesar que eu acho que o URL libe, eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir encodar esse file name. Eu acho que não. Olha, aí sim, conseguiu, então, encodar. Será que vai funcionar? Vamos dar uma olhada. É, ele colocou lá o barra introdução para o JavaScript. Então, vamos tentar aqui fazer o upload. O URL libe, acostumado a trabalhar com... Acostumado a trabalhar com um string, né? E não com um unicode. Como eu sempre transformo tudo em unicode, os valores que eu tenho no banco unicode, eu precisei encodar num valor que ele reconheça e aí eu consegui baixar o meu arquivo para download. Então, eu acho que é legal essa forma que fica até no próprio link o nome. Por padrão, pelo menos o browser, pelo menos o Chrome, ele pega o final, então, do path aqui para, olha lá, para ele colocar como nome do arquivo. Existe também uma forma de você fazer esse tipo de coisa. Eu pesquisei aqui no Stack Overflow, o santo Stack Overflow. Como você colocar o download, mesmo que você queira passar o file name com um parâmetro dessa forma aqui. Então, você consegue setar cabeçalhos na sua resposta HTTP para fazer isso. Tá certo? Então, se você por acaso não puder fazer isso, você pode fazer com os cabeçalhos. Beleza? De repente, eu vou fazer isso na videoaula para a gente mexer um pouquinho com o cabeçalho para você ver como é que faz isso. De repente, eu vou fazer isso.